Ah, eu tô realizando um dos sonhos mais importantes da minha vida. Finalmente eu estou na Europa. Tereza alcança todos os seus desejos. Espero que essa viagem seja inesquecível e que nos una cada vez mais. Mas a reconciliação ainda é um desafio. Você e eu estamos separados, então é claro que eu não vou dormir com você. Nesta sexta, cinco e quinze da tarde. Se você não consegue dividir esse quarto comigo, diga de uma vez. Eu cancelo a viagem e nós voltamos pra casa. Tereza. Tereza.